E é isso aí pessoal seja todos bem-vindos aqui ao canal FUTFIFA hoje pessoal dia 9 do 10 de 2022 nesse domingão a gente liberou aqui um DME né que a gente vai tá fazendo esse aqui é o timinho que a gente tá jogando aqui tá fazendo alguns DME né enfim fazendo alguns trades aí vamos e só ajuntando as cartinhas aqui tá algumas cartinhas que tem possibilidade de aumentar de overall tá essas duas aqui que é do Sterling e também do Renato Sanches tá e temos também aquelas da UCL aí tá temos também o Di Maria também tem chance também né de acordo com o Juventus Gerard Moreno também tem a chance lá né e tema aqui é do Richard isso aí também que pode aumentar então vamos lá então para o DME que a EA liberou hoje dia 9 né vamos lá desafio de montagem de elenco uma cartinha que parece ser bem top aí essa aqui desde a Gulesvesque eu não vou fazer porque essa cartinha achei bem cara né e dificilmente eu acho que tem pelo time que vai vir pela frente aí do Tottenham e o Tottenham acaba passando né então eu não vou fazer essa aqui tá então vamos lá essa aqui eu vou fazer também depois antes de acabar aí né porque uma parte de cartinha muito boa né muito bugada aí e agora essa aqui aqui que a EA colocou e tá bem baratinha essa aqui né de hoje a Ismael bem nascer caminha até o mata-mata da UCL cartinha aí do Mila tá então vou mostrar aqui para vocês o que que vai pedir aí vamos lá no site que eu tive primeiro ver quanto custa né para você montar esse DME tá vocês gastaria aí pessoal em torno aí para Playstation 20 Playstation e Xbox né então de 28 29K mais ou menos né e 30 mil aí para PC tá então eu vou deixar aqui também a formação né como é que você vai fazer aí eu esse link vai tá aqui no site na lição do vídeo tá deixe também aí como é que funciona nessas cartas como que ela ela pode ganhar o upgrade lembrando que esses que vocês olha quando eu tiver aqui no futebol menos um não faça que normalmente são de mim tá bugado tá sempre eu deixa faz não tá positivo ou que tá zero tá tiver negativo igual tá aqui novamente tá de mim que ele não tá muito bom ou tem alguma coisa errada então vamos lá o que vai pedir aí pessoal é um elenco de um elenco de classificação 84 né bem tranquilo aí de se fazer pelo menos um jogador 85 tá é 86 né melhor dizendo aí 86 e 85 mas foi colocando 86 aí automático não precisa colocar o de 85 e só só colocar de 84 né 83 dá para seguir essa informação aqui também tá eu vou deixar na lição do vídeo essa mais em conta aí do momento tá então voltando lá no Playstation né então vamos lá gente aqui voltando aí no Playstation peça aí ajuda aí se inscreve deixa o like aí comente se você vai fazer vale a pena porque essa além de ser uma carta da Série A Team né é às vezes aí vai pedir algum desafio que tem que ter jogador da Série A Team então você já tem jogador e uma cartinha que tem chance aí é de aumentar de overall tá então o que que pede jogador da Série A Team é no mínimo um jogador né lembrando que jogador da da Série A Team aquele campeonato italiano tá da primeira divisão que é chamado Série A Team a gente tem por exemplo aqui o Varovic ele é da da Série A Team tá tem mais aqui deixa eu ver acho que tem mais aqui Zapata também né também da Série A Team ele é do time é tá meio bugado aqui o nome do time mas é a Série A também a gente temos dois aqui tá pediu um mas não tá mandado dois lembrando que aqui não pede para você seguir aqui as suas posições tá apenas para seguir ali que tem que dar classificação geral 84 eu coloquei jogadores de overais um pouco mais alto igual coloquei aqui a cartinha do Thiago né 86 coloquei algumas algumas de 84 e outras de 83 aí fechou ali 84 total é que mais aí pede ali pessoal um jogador pelo menos um no mínimo jogadores de 86 ou superior nos titulares é onde como falei tá o Thiago e pede no no mínimo um jogador 85 ou superior de overal aí então o Thiago praticamente ele já 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 cumpre as duas missão uma vez por esse de 86 e pedindo no mínimo 85 com o melhor 86 já cumpre aí classificação em geral 84 não que pede a gente chegamos 84 igual tá ali à esquerda né abaixo do mercado de transferência e o número de jogadores aí 11 tá então lembrando não precisa seguir as posições para dar aquela química tá não precisa apenas é tem que dar a quantidade a um overall aí tá então vamos lá a gente tá mandando aqui pessoal para o Vick Cartinho Orujara aí jogador aí da Sérvia né joga também na série a ti Juventus o time dele estamos mandando marca senso Cartinho Orujara o espanhol joga na Liga Santander no time do Real Madrid né no Real Madrid né vamos mandar aqui também o Tadik Cartinho Orujara da Sérvia joga aí na Eredivis com o time Ajax também estaremos mandando aqui a cartinha do Roger Begeg Cartinho Orujara jogador da Dinamarca Prêmio joga na primeira Liga né e joga no time é no time do Tottenham tá é esforço acho que eu acho que é esse nome estamos mandando aqui o goleiro Cobel cartinho Orujara da Suíça jogador da Bundesliga o Lúcia Dottmann estou mandando aqui também a cartinha do Tielemans Cartinho Orujara da Bélgica o pai do jogador joga na primeira Liga né e joga no time Leicester City a gente tá mandando aqui também o cartinha do Ricardo Pereira né cartinho Orujara português Premier League ele joga e joia e do Leicester né estamos mandando Thiago Thiagão aí né Thiago cartinho Orujara espanhol joga na Premier League e joga aí também no Lívaro cartinho de 86 de overall pessoal em Didi cartinho Orujara jogador da Nigéria primeira Liga e joga também no Leicester City e vamos mandar aqui também a cartinha do Rubens Neve cartinho Orujara português joga na Premier Liga joga no time do Volvens estou mandando aqui também no Zapata cartinho Orujara da Colômbia né joga na Seriaty joga no Bergamo Caustio é isso aí então cumpriu ali pessoal que tá pedindo com 84 aí de classificação vamos então enviar eu acho que não tinha nenhum é só dar somente a carta aqui do Ismael Benassi mesmo né mas como eu falei é uma cartinha que compensa bastante tá que você pode usar em objetivo e se essa carta subir de overall aí vai tá muito bom né então é isso vamos enviar aqui e receber a cartinha aí do Ismael Benassi aí completa aí jogador aí é da UCL né é isso mas a cartinha chegando aí em PPK UEFA Champions League né lembrando que vai estar na edição a informação como essa carta aqui na tela UPA tá eu vou deixar aí para vocês ver mas compensa fazer né tem uns cinco dias aí mais ou menos né você tá fazendo é isso aí mais uma cartinha pronta feita né às vezes vai pedir também alguns desafios para jogar é com o time da UCL né então tá RTTK né então e tava você já tem essa cartinha aqui para cumprir algum desafio aí que for solicitável é uma caixinha que vale a pena tá baratinho de fazer mais ou menos 30 mil pões mas é uma caixinha que parece ser bem bugada né que a pouco a gente vai lá no Futebeam e ver o que que o pessoal tá indicando né para para poder tá utilizando nela né para fazer os seus objetivos né então vamos lá vamos ver o que que o que 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 e qual a característica dessa carta né vamos dar uma olhada nela então o jogador aí é da série Atim né como falei jogador do Mila lembrando que a a rua ele é volante ele é volante mas você pode mudar ele para posição alternativa aí para MC tá jogador da Gélia e o grafite ele tem um metro setenta e cinco alta para o ataque médio para a defesa perna boa dele à esquerda finta quatro de finta e perna de chute aí três aí a perna ruim dele tá ele chuta mais ruim aí tá seria a direita né chuta três e quatro a perna aí é direita tá então vamos lá que tá jogador o ritmo tá com oitenta aí de ritmo aceleração 84 o pique sete meia finalização é mais ou menos né 70 só que força de chute sete sete e chute de longe oitenta setenta e seis né mas tá bacana com 83 visão oito quatro e divisão né é cruzamento 75 cobrança de falta sete meia passo curto e oito oito lançamento oito meia curva sete meia quando são oito oito com agilidade bacana de oito nove equilíbrio no 91 reação oito cinco controle de bola oito sete e quando são oito oito frieza oito dois defesa tá boa com oitenta e presentação oitenta e quatro cabeceio 64 situação em defesa 79 dividida em pé 83 carrinho 79 físico tá muito bom com 79 com impulsão 81 o fôlego 85 força e 72 e combatividade 89 característica derivador técnico essa característica eu vou fazer essa cartinha a gente for lá no site foi tibia só o pessoal aconselho utilizar e o sombra tá vamos ver como é que ele fica utilizando sombra só para vocês dar uma olhada aqui tá ó um sombra pessoal ele vai é ganhar num passe dele aí oito a mais tá defensivamente ele ganha mais sete aí tá na defesa vai para oitenta e sete aí e defesa então você vai ver que ele aumenta bastante os atributos aqui né então é aqui o pessoal tá aconselhando aqui você usar mais sombra aí nele tá ou pode usar também um âncora também vou ver como é que ficou âncora e o âncora nele é vai aumentar mais o passe a defesa né e vai aumentar o um pouco aí o a o piste dele que a velocidade mas acho que o sombra aí né já fica vai ficar melhor ele vai ficar explosivo aí tá bem tá então acaba sendo uma melhor sombra aí tá pessoal então aconselha mais o sombra que aumenta a defesa aumenta o par ou a velocidade dele vai ficar melhor aí tá então ajuda tanto na defesa como lá no ataque também tá somente aí no meio de campo beleza então é isso tá feito aí eu vou deixar o link aí do futebol na lição do vídeo quem quiser acompanhar ou vou fazer de mim mais em conta aí tá gente é isso muito obrigado primeiro assim temos um pacote ali para abrir também né eu de objetivo né então vamos lá pegar esse pacote normalmente você vai cumprir ganhando XP né ele vai fazer fazendo ali né então que pedir aqui sim é colocado né mas que sendo sem gols um chute colocar lembrando que no playstation gente eu uso é eu seguro o r1 né e quadrado essa é a configuração que eu deixo né uma vez que eu utilizo quadrado para chute tá então é no playstation você vai segurar o r1 mais mais o a tecla que você usa para chute se você usa o bolinha aí chutar com bolinha segurando r1 você usa quadrado igual o uso né então você vai segurar o r1 e aí dá o chute colocar então vou pegar um pacote aqui que vai vir também um pacote aí de jogadores raro né vou ver se vem alguma coisa a mais aí tá ligando o jogador que a gente fizermos do dme e vamos abrir aqui então o peck e antes disso vamos então abrir aí tá bem 83 e garantido né vamos ver se de repente tem um jogador especial né aí capricha em capricha aí com alguma coisa tá ligando um ferrata né berrata 87 de overall bacana o caminhante aí né e tá bem carinho né não deve tá muito barato né só que o que mata ali é a velocidade né assim dele acaba 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 matando bastante essa carta né se fosse mais rápido ali teria uma carta um bem cara viu gente bem cara mesmo a gente desce uns 70 mais ou menos 70 80 de velocidade é isso aí vamos ver quem mais vem junto com o verrat ó ver aqui também é bom né boler balma gelino romero aí zagueiro argentino né joga joga no só tem a ver o raúl eu calabria viu e bastante cartinha repetida aqui né ver umas quatro aqui que a gente vai utilizar em algum dme eu estava trocar alguma dessa jogador benance aqui do milha né a cartinha normal dele a gente já tem a carta especial né a pesada para trocar alguma dessa lembrando que a gente faz a troca pelo jogador tá no clube né para ver se algum jogador seja negociar bom esse aqui por exemplo aqui eu tinha no meu clube ela negociava então essa aqui eu consigo vender agora essas outras eu preciso usar em algum dme tá ou descartar e só é isso aí muito obrigado Deus abençoe um excelente dia e a todos estamos juntos deixa o like se inscreve compartilha aí e vamos lá